Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma carne de sol, passo a passo eu vou ensinar para vocês como que eu faço minha carne de sol, tá bom? Então você vem comigo, fica até o final que você vai aprender mais uma receita maravilhosa, você pode estar fazendo aí na sua casa. A carne de sol é muito difícil aqui na região do sul e sudeste, porque é uma carne que é mais típica do nordeste, né? Então eu vou estar preparando a minha, como é difícil de achar, eu aprendi a fazer com a minha avó e quero estar passando para vocês. Gente, isso não quer dizer que é o certo, é a forma que eu faço minha carne de sol e eu vou estar passando, ensinando para vocês passo a passo, tá bom? Você fica até o final que você vai aprender essa receita maravilhosa. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu joinha que você vai estar me ajudando demais, tá bom? Então vamos para a receita e eu quero que você faça aí na sua casa. Gente, e o que nós vamos precisar é um pedaço de carne da tua preferência, a carne que você achar que vai ficar legal, tá? E sal. Aí eu vou abrir um pouquinho essa carne, para ela poder estar pegando gosto melhor. Gente, como eu falei para vocês que eu estava com muita vontade de comer essa carne de sol, né? E aqui no Rio é muito difícil de encontrar. Então a minha avó sempre fazia. E eu gosto assim, gente, com a gordurinha, nem posso estar comendo muita gordura, mas me deu vontade. Então, aqui o que eu faço? Eu pego a carne, você tá vendo assim? Eu dou um estalho nela ao contrário, ó. Assim. Aí isso vai da carne da tua preferência aí, que você achar que fica legal. Tá vendo? Eu vou abrindo ela assim, como se fosse cortando para bife. Tá vendo? Aí eu vou até o final. Eu tô cortando até o final, até junta a gordura. Ó, tá vendo como que ela fica, ó? Até junta a gordura, tá vendo? Pode ser grosso assim, não tem problema. Gente, lembrando que isso é o jeito que eu faço, tá? Isso não quer dizer que é um jeito certo. É um jeito que eu faço, tá bom, gente? Eu faço e dá super certo. Então, me deu vontade de comer. Gente, agora eu vou só jogando muito sal. Por isso que o nome é carne de sol. De sol, né? Mas, por isso não. O nome deveria ser carne de sal, mas é carne de sol. Então, eu jogo sal à vontade mesmo. Até porque quando a gente for comer essa carne, a gente tem que tirar o sal dela, né? Esse sal, você vai deixar essa carne preparando aqui por três dias, tá? Então, é... De hoje pra amanhã ela vai desidratar, né? Vai soltar toda a água dela. E quando for amanhã, eu já venho com o processo mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer, tá? Mas aí, ó, você tem que... Você tem que ir... Bota o máximo de sal possível. Ah, vai ficar muito salgada. Mas carne de sol, pra quem conhece, sabe que é um pouco salgada. E quando a gente vai preparar ela pra o consumo, né? Pra você poder comer, você tem que tirar todo o sal já, tá, gente? Gente, você deixa ela com bastante sal. Porque quando você for preparar pra comer, você tem que tirar todo o sal. Então, aqui a gente deixa ela assim do jeito que tá. Até amanhã ela vai desidratar, sair todo o líquido dela. Aí amanhã eu volto com vocês, gente. Lembrando que eu, eu, o meu, a minha forma que eu faço... Não tô dizendo que é a certa, é a forma que eu faço, tá? Eu faço, eu preparo em três dias, tá bom? Então, aqui a gente deixa e bota um plástico por cima. E até amanhã isso aqui vai ficar assim. Aí quando for amanhã ela vai tirar bastante líquido. Eu vou mostrar pra vocês. Aí a gente tira todo o líquido. Seca com papel toalha. E bota ela pra descansar novamente. Gente, ela tá no preparado. Aí você pega um saquinho de mercado, né? Sua sacolinha de mercado. Você fecha ela. E se você puder alguma coisa pra prender, seria muito bom. Aí você dá uns furinhos assim, ó. No saco. Pra ela poder respirar. E coloca, procura colocar num lugar arejado, tá gente? Aí na casa de vocês. Eu coloco num lugar bem arejado aqui. Isso aqui é pra não pousar mosca, né? E ficar protegida a tua carne. Gente, essa carne de sol, eu não levo ela diretamente ao sol. Eu só faço esse processo aqui. Que eu tô mostrando pra vocês. Aí eu boto num lugar arejado. Vou botar aqui em cima da minha geladeira. Que fica perto da porta, da janela. E fica um pouco arejado aqui. Gente, então, olha. No dia seguinte, olha como é que fica a carne. Ela já tá desidratada. Olha o tanto de líquido que ela soltou. Então a gente tira todo esse líquido. Vocês podem ver que ela já tá mudando de cor, tá vendo? Ela já tá sendo preparada. Então a gente vai tirar todo esse líquido. Vamos tentar secar ela o máximo. Você pega aí um paninho de prato que você acha que tá velhinho. Que você já não vai mais usar. E você coloca. Fica bem bacana, gente. Então eu vou tirar todo esse líquido aqui. E já volto com vocês. Gente, então. Eu peguei essa toalhinha velha. Que eu não vou usar mais. Ela já tá até rasgadinha. Já tá. Não consegue mais nem sair o amarelo dela. Aí eu vou pegar esse paninho. Que já tá bem velhinho. Vou usar ele. Porque aí depois eu descarto. Aí o que que eu... Eu já escorri aquela água. Aí o que que eu faço? Eu pego a carne. Olha como é que já tá bonita, gente. Olha. Que linda que tá. Eu tento secar o máximo. O máximo que eu posso, eu seco ela. Pra ela poder, gente. Ficar uma carne bonita, né? Ah, mas essa carne, Vanusa. É, não fica ruim. Não, gente. É impossível. Não fica ruim. Ela fica muito saborosa, viu? Fica uma delícia, gente. Isso aqui fica uma verdadeira delícia. Fica bom demais, gente. Então, de hoje pra amanhã. Ela vai sair toda a água, né? Aí você já deixa aqui, ó, gente. Ó. E tu vai secando o máximo que tu pode. Ela. Quanto mais sequinha. Mas ela fica saborosa, gente. Isso aqui fica muito bom. Fica bom de verdade, gente. E o mais importante, né? Tem gente que faz, bota na geladeira. Eu não coloco na geladeira. Eu só faço esse processo mesmo que eu mostrei pra vocês, né? O processo é esse que eu faço. Eu não faço outro. Eu deixo ela descansando de um dia pro outro. Ela sai todo o líquido. Ela vai sair todo o líquido. E agora o processo agora, ela vai ficar maturando aqui, né? Até amanhã, entendeu? Como vocês podem observar, ela já tá bem bonita, ó. Né? Tem gente que come até de um dia pra outro. Eu não. Prefiro três dias. Que ela fica mais saborosa, sabe, gente? Ela fica bem saborosa. Gente, e o cheiro? Pra quem conhece, né? Não é só os nordestinos, não. Os cariocas, o pessoal do sul também conhece essa carne, né? Mas é mais típico do nordeste. Mas tem carioca que ama essa carne aqui. É, o pessoal gosta bastante. E eu sou apaixonada, gente. Amo, amo mesmo. O sabor dela é diferente, sabe? Muito saborosa. Então, gente, aqui eu boto o plástico por cima. Deixo ela maturando até amanhã. Aí ela vai ficar curtindo aqui o sal, que já tá nela, né? Até amanhã. Aí amanhã já tá boa pra o consumo. Aí eu venho com vocês e mostro amanhã o processo, tá bom? Gente, então eu trouxe pra vocês aqui o resultado da carne de sol feita em casa, ó. Olha que linda, gente. Ó, tem gente que faz em dois dias esse processo. Mas eu gosto em três dias porque ela fica totalmente sequinha mesmo. Olha que carne bonita. Gente, o cheiro dessa carne tá sensacional. Pra quem conhece, né, carne de sol. Olha, gente, que maravilha, ó. Você pode também tá fazendo aí na sua casa essa delícia. E fica muito saborosa, gente. E fica uma peça bonita, ó. Tá vendo? Gordurinha pra quem gosta, né? Então, gente, aqui eu encerro com vocês esse vídeo. Espero que vocês tenham vindo até aqui comigo, tá? Que vocês tenham gostado dessa ideia de tá fazendo essa carne de sol aí em casa. Porque essa carne é cara e é difícil de achar, né? Em algumas regiões. É mais típica do Nordeste essa carne, né? Mas você pode tá fazendo aí em casa, como eu te mostrei passo a passo. Tá bom? Então, gente, esse é mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham vindo até aqui. E tenham curtido a tá fazendo essa receita, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.